E aí pessoal da Sopra Fitas, beleza? Hoje vamos assoprar uns DVD aqui Na verdade é o seguinte, vocês me viram colocando GTA 3 no Play, né? Olha só Mas na verdade hoje galera, nós vamos jogar os 3 games O GTA 3, o Vice City e o San Andreas Eu só falto o San Andreas pra coleção Mas eu vou ter E na verdade eu coloquei só pra dar uma brincada Porque nós vamos jogar a versão de PC É o seguinte, nós vamos comparar como é ser rico nos 3 games Qual que vale mais a pena ser rico? Qual que é mais divertido? Você tem 100%, você tem as propriedades Então eu vou passar de jogo por jogo Então deixa o seu like se você curte aí Esse tipo de vídeo, curiosidades e tal E vamos nessa Essa introdução é muito boa, velho Nostalgia Então ó, esse aqui é o save do GTA 3 Que tá com 100%, muita grana Esse aqui é o último apartamento que a gente consegue Pela história do jogo Na última parte de Liberty City Porque nesse GTA, assim como no Vice City Você vai liberando a ponte, né? E as partes de Liberty City Certo? E seguinte pessoal Olha só Aqui a gente já tem o bônus de ter completado As missões de polícia Os pacotes Tudo que é missão Então aqui se você tem a polícia atrás de você É só sair pegando a estrela tranquilinho E aqui ó Tem um arsenal disponível, né? Depois que você completa Você tem acesso aí Facilmente A colete As armas mais poderosas Show de bola, né? Dá pra fazer o caos Outra coisa muito massa nesse jogo também Os carros, né? Que é aqui que muito carro Que até hoje tem no GTA surgiu Por exemplo Esse aqui, galera Você sabe que carro que é, né? Ouve só o ronco do motor É o Infernus Infernus É o carro mais rápido do jogo Muito massa Carrão mesmo Uhul O GTA 3 Assim, não tem tanta coisa Pra comprar com grana Na verdade Pouquíssimas Apenas alguns apartamentos E o jogo não tem nem mapa, mano Então fica meio difícil Ir até os lugares Mostrar pra vocês Que vale a pena De ser rico e tal É... Você comprar armas Basicamente Pra fazer as missões Porque pra falar a verdade Não tem tanta utilidade Assim, não Mas outra coisa Bem massa Que tem nessa garagem É esse Patriote, galera Esse Patriote Que tem aqui Não é um Patriote normal Esse aqui é um Patriote Blindado Que você ganha do Ray E é um Patriote único No jogo Se ele pegar fogo Explodir Você não arruma outro Então você tem que guardar ele Muito bem Ele é muito louco Quer ver? Por exemplo Vou mostrar pra vocês O Tano O Tano que faz Num carro normal Que, por exemplo Acao Ó, você vê que eu nem consigo estourar ele Essa aqui é a arma mais forte Que tem pra explodir carro Que é a M4, ó Além, claro Da bazuca, né, galera Bazuca nem conta E olha como que o Patriote É forte, mano Olha só Essa aqui que faz Já explode Ele não explode Realmente é blindadaço Ele só explode Com o tiro de bazuca mesmo Então é um carro Que geralmente Quando você pega Aqui no modo história Você não usa ele Porque tu sabe Que se tu perder Ou se você perder Volta o save Sei lá, tá ligado? É um carro muito único Ó, bem louco O cara aqui subindo Na calçada A polícia atrás dele Que isso, mano Ó o pôr do sol Nossa, torrou meus olhos Mas bom, pessoal Eu acho que o GTA 3 É isso mesmo Também tem um avião E tal Mas não tem como Você deixar na sua casa Então acho que o GTA 3 Nós encerramos por aqui Agora vamos dar uma olhada No Vice City Vice City, se pá É até melhor Que o San Andreas Em questão de ser rico E poder comprar as coisas Olha o tiroteio rolando O que que tá pegando aqui, galera? Chega Beleza Vamos pro Vice City aqui Que já fiz o caos na cidade Ihuuu Partiu Essa introdução também é boa Pessoal Uma coisa que mudou muito No Vice City, né Foi esse negócio De você poder comprar propriedades Porque no Vice City Você pode comprar Vários tipos de propriedades Que inclusive fazem parte Da missão principal Você tem que zerar Tem que comprar E zerar as missões Se quiser zerar o jogo Aqui eu tenho um save Em cada lugar Vamos começar Pelo lugar mais bolado Que é a mansão A mansão é o lugar mais bolado Porque foi o que impressionou O pessoal na época Que você podia ter A sua própria mansão No jogo Olha só É a missão baseada A missão não A mansão baseada No filme Scarface Tá ligado? A mansão do Tony Montana É igual a missão A mansão do Tommy Vercetti É bem grande Aqui vamos mostrar Aqui por dentro Aqui é onde os Rapaziada se reúne E tal Pra assistir uma TV Tem até uns armamento Tem algumas missões Que você vem aqui Pra falar com o Lance Vance Com o Ken Rosenberg Que por baixo é isso Aqui por fora Da área externa Vamos ver aqui em cima É o quartinho, né As câmeras Aqui tem um quartinho Um quadrinho Mais ou menos Não posso mostrar pra vocês Senão o YouTube Vai banir o vídeo Mas ó Aqui tá as câmeras Que nem do filme Do Scarface, ó Que ele fica bem louco lá Vendo as câmeras E ativando todo mundo E aqui na parte de cima Da mansão, galera Aqui é bolado Se liga Ué Era pra ter O meu helicóptero aqui O que que aconteceu, mano? Ele sumiu, velho Bom, ignore Sumiu o helicóptero Mas olha como é grande A mansão, galera Tem É Piscina Campo de tênis Coletinho Pá Mais um armamento aqui Show de bola E aqui tá as áreas Das piscinas, né Área externa Olha que bonita que é Cara, eu lembro que a primeira vez Que eu vi isso Eu fiquei, tipo Fascinado Que era ateu no jogo Tá ligado? Que o GTA 3 Você não podia entrar Dentro das Das casas Que você comprava Esse tipo de coisa Aqui é onde fica os barcos Se você tiver O barcão Engraçado que roubaram tudo Da minha mansão Não tem barco Não tem helicóptero Basicamente A gente vim fazer o vídeo aqui E os caras passaram a mão E aqui, galera Olha só O carro mais rápido Desse jogo aqui Desse GTA também É o Infernos, né Ele já fica aqui Como parte da missão Carrão muito massa Esse carro aqui é bolado Era do Dias, né A gente roubou A mansão dele e o carro E aqui tem Umas outras brinquedinhas Vamos ver o que tem aqui Que eu nem lembro O que eu guardei Ah, sim, ó Tem uma motona Bolada A PCG, né É o Banshee, né Que eu acho que é o segundo Terceiro melhor Massa, né Altos, carro Esse aqui, ó Os caras já colocaram o mapa E outra coisa massa Que dá pra você Comprar no jogo É a Malibu, ó Tem o negócio de táxi Que você compra Tem a sorveteria E tem a Malibu, ó Que é o boate Essa aqui que é a Malibu Boate, nossa Da hora, né Outra coisa muito legal Desse aqui também É a concessionária de carro Que se faz as missões De entregar os carros Não é save aqui Esse aqui é um outro lugarzinho Que que é em manja-manja Não vou nem falar o que que é É, ó E aí depois que você completa a lista Você ganha os carros Olha só os carros que tem aqui, mano Olha esse aqui Que massa, velho Carro de corrida mesmo É isso, galera Vai sentir muito massa Agora vamos Nossa, quase morri Agora vamos lá pro Sanandras Sem palavras Sem palavras, não tem o que falar Pessoal É... Esse aqui provavelmente é o GTA Que vocês mais conhecem Então Pra falar a verdade Acho que não tem tanta coisa Pra falar Que vocês não saibam E assim Vamos ser sinceros Tem muita coisa Pra acompanhar nesse jogo Mas a maioria É simplesmente casas, né Vamos olhar aqui No nosso mapa Por exemplo O scroll tá Tá bom aqui, ó Quanto disquete que tem Que isso, mano O bagulho tá Completamente doentio Aqui no mouse Aí, ó Então é casa 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 Outra casa Aí, de diferente Tem a oficina de carro Que faz parte das missões Tem a loja do zero Também Que vocês manjam Eu acho que sim O que melhor Trabalhou O GTA Que melhor trabalhou Com esse negócio De ter grana E ter as coisas Foi o Vice City mesmo Porque assim O Sanandras Tecnicamente é melhor Que o Vice City, sabe Eu as vezes falo Que o Vice City é melhor As vezes falo que o Sanandras Mas assim O fato é que o Sanandras Tecnicamente é um jogo melhor Mas nisso de comprar O Vice City Eu acho que ganha ainda Mas mesmo assim Tem muita coisa interessante Por exemplo Eu tenho uns carros Muito loucos Por exemplo Nessa garagem Eu tenho o carro Da última missão lá Que a gente invade O lugar dos caracudos Quebrando tudo Nossa rádio aí Torando CJ bombado E também temos aqui Um kart Que eu botei de bobeira Mas assim Eu acho que a coisa Mais legal que a gente Compra no jogo Que na verdade A gente nem compra A gente ganha Por parte das missões É a mansão do Mad Dog Né galera E lá eu deixei Alguns carrinhos Lá pra gente Dar uma olhada Que também são Os melhores carros Do jogo E dá pra gente Tirar uma onda Pai tá rico Milionário Mas tá boladão Mano Olha Chora Minhas armas Aí pessoal Se liga na mansãozinha Que é nossa Né É tão bolada Quanto o Tommy Vercetti Vai Fala aí Piscininha Dá um mergulhinho Agora Agora Antes de mostrar Os carros Pra vocês Vamos dar uma olhada Aqui no interior Da mansão Essa mansão Eu acho ela Meio vazia Tá ligado Um quartinho Colchão aqui Mais duro Que uma pedra Aqui embaixo Um fliperamazinha Pra dar aquela jogada Quanto livro CJ Então é o bichão mesmo Olha o cofre Bolado Os discos de ouro Aí do Do Mad Dog É Mad Dog É né Mad Dog Que costumava ser a mansão dele E aqui que ele gravava as músicas Engraçado Que tipo O CJ Que caga na vida Do Mad Dog Se tu for ver Aí depois A gente ajuda ele Mas ele sabe Que nós fomos o culpado Olha o tamanho desse bar Tem aquela missão Que a gente entra Aqui no modo stealth E mata todo mundo Quando o Mad Dog É o dono ainda Bem louco É isso aí Agora vamos ali fora Ver os carros Se eu achar a saída Porque o bagulho É mais confuso Acho que do que do Vice City E pessoal Amanhecendo aqui Em Los Santos Olha essa vista Maravilhosa E os top carros Do jogo Olha que coisa bonita Galera Aqui a gente tem O Infernos Que é o Melhor carro do jogo De questão de velocidade Do lado Aqui temos um Banshee Também é muito bom Conversível Massa né Aqui um Uma cheetah Cheetah Bonito Pra cacete Esse carro Olha E mano O carro Que eu acho O mais bonito Do jogo Não é o mais rápido Não é tão rápido Que nem o Infernos Mas é o mais bonito Que é o turismo Olha esse carro Velho Esse carro Aqui é de magnata Muito louco Velho Nossa Louco demais A aceleração Dele é muito louca Aê ó pessoal E aí Comentem aí Embaixo do vídeo Qual GTA Que vocês acham Que vale mais A pena ser rico Que mais tem coisa Boa e tudo mais Beleza E aí pessoal Curtiram o vídeo Deixa o seu like Comenta qual que você Achou o mais louco Eu particularmente Acho o Vice City Mas todos são bem Massas E tem suas vantagens Beleza Me sigam no meu Instagram É a Soprafitas E é isso aí Um grande abraço Do Guzang Falou Tamo junto E até a próxima